Olá meus amores, estou aqui para lhes fazer um convite super especial. Não perca o programa de segunda-feira porque estará imperdível. Vamos ter aqui muita música boa com Lloyd Kappa. Vamos também ter um tema de debate e vamos ter convidados super especiais para o mesmo. Aquela dica de culinária de segunda-feira com pratos leves também vamos ter aqui no programa da manhã. Tudo isso e muito mais é o que nós temos para ser preparado para o programa da manhã segunda-feira. Então já sabe, até lá.